Acho que todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu moro no Rio Grande do Sul e todo mundo que sabe que eu moro no Rio Grande do Sul sabe também que o meu estado está passando por um momento extremamente delicado, já tem algumas semanas e eu ainda não havia usado as redes sociais para pedir recurso para ninguém em específico, mas infelizmente eu soube essa semana que um grande amigo foi atingido diretamente, o Juliano Muck, vou estar deixando aqui as redes sociais dele, da pet shop dele, eu soube que eles tiveram uma perda não só na casa que eles moram, mas também na loja que eles tinham, o negócio que eles tinham, então tiveram ali uma perda absurda, estão tendo dificuldades ainda para se reestabelecer por conta das chuvas que continuam, por conta de toda a perda que tiveram e automaticamente eles trabalhavam com cuidados de cães, eles não têm agora a estrutura para receber novos animais, então isso acaba afetando indiretamente tantas outras pessoas também, enfim. Então eu estou fazendo esse vídeo para pedir que vocês façam qualquer doação para o Juliano nesse Pix que eu vou deixar aqui fixado na tela, mas eu vou pedir uma condição para vocês aqui, que na verdade é uma forma de eu poder retribuir a todo mundo que puder ajudar o Juliano. Acima de R$10,00, qualquer valor que vocês doarem, é só me enviar o comprovante para eu ter os dados de vocês, eu vou estar disponibilizando não só um e-book que eu já tenho aqui sobre hábitos e consolidação de hábitos na rotina, já está pronto, vocês vão receber imediatamente após me enviarem o comprovante, mas também vocês vão ter um acesso vitalício ao treinamento que eu vou começar a divulgar agora no mês de junho, um treinamento chamado Performance Cognitiva Otimizada. Eu vou compartilhar nesse treinamento instruções para a gente monitorar o nosso nível de energia e disposição, para a gente selecionar os melhores hábitos, como que os hábitos interferem diretamente na nossa rotina, para a gente conseguir monitorar distrações, manutenção do foco, da energia cognitiva, como que a gente otimiza o resultado das tarefas, não só como a gente se torna mais produtivo, mas como que a gente otimiza mesmo o aproveitamento dos recursos como um todo. Então, para quem tem dificuldade com procrastinação, com dificuldade de foco, dificuldade de organização, dificuldade para gerenciar tarefas, esse treinamento é excelente. Modéstia à parte, ele está imperdível. O treinamento vai custar R$ 249. Na primeira semana, quando eu estiver divulgando agora, nos próximos dias, eu vou abrir as vagas por R$ 97. A partir da segunda semana, ele vai estar sendo vendido no valor original, então R$ 249. Claro, todo mundo vai ter acesso vitalício também, acesso ao material contamentar. Mas fato é, vocês que estão assistindo agora, se fizerem uma doação para o Juliano a partir de R$ 10, é só me enviar o comprovante e vocês vão ter acesso vitalício também ao treinamento. Já vão receber agora um e-book, que é esse e-book que vai estar aqui na descrição, ele está sendo vendido, se não me engano, a R$ 14 ou R$ 19. Vocês já vão ter acesso imediatamente a ele e após, vocês vão ter acesso também ao meu treinamento, performance cognitiva otimizada. É só enviar para esse Pix que está aqui na tela, qualquer valor a partir de R$ 10. E ali no comentário, onde a gente consegue colocar a descrição do Pix, é só vocês escreverem YouTube Léo Guimarães. Só isso. Fazendo isso, com qualquer valor a partir de R$ 10, vocês terão acesso, então, vitalício também ao treinamento, performance cognitiva otimizada. Agradeço desde já a atenção de todos vocês. Vou deixar aqui na descrição o link das páginas, tanto do Juliano quanto do Pet Shop deles, para vocês acompanharem também, para vocês perceberem que é algo fidedigno, que não é uma fraude, que não é nada tendencioso. De fato, é uma família que eu conheço, que eu sei da realidade, que infelizmente foi diretamente atingida e que está precisando muito agora da nossa ajuda. Então, quem puder ajudar, a minha forma de agradecer é dando acesso vitalício ao treinamento que eu estarei divulgando em breve. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, muito obrigado pela compreensão e espero que a gente consiga somar esforços aqui para ajudar a família do Juliano que está precisando da nossa ajuda agora. Obrigado.